Oi, eu queria meio metro desse tecido dourado, ele é comestível, né? Música Ventura, você fizer essa pergunta em uma loja de tecido, se o tecido é comestível, vão achar que você está ficando louco. Mas hoje eu vou te provar que você não está ficando louco e nem eu. Eu vou te ensinar a fazer tecidos comestíveis com uma elasticidade muito legal, feito de papel de arroz. Gostou da ideia? Então vamos direto para a nossa receita. Quatro colheres de sopa medida de água. Música Duas colheres de sopa de gelatina incolor, sem sabor. É só polvilhar a gelatina na água. Música E você vai deixar a gelatina hidratando por cinco minutos. Com a gelatina já hidratada, agora eu vou levar ao micro-ondas por 30 segundos, ou então você também pode colocar em banho-maria, até que ela venha a derreter por completo. Música Com a minha gelatina já derretida, agora eu venho te dar uma dica. Tudo que aparecer de espuminha branca aqui em cima, nós temos que remover. Agora eu vou adicionar duas colheres de sopa de glicerina. A glicerina, pessoal, você pode encontrar na farmácia também, desde que ela seja bidestilada. A gelatina derretida, já com a nossa glicerina, agora eu vou deixar descansar mais cinco minutos. Muito bem, pessoal, nossa gelatina já gelificou com a gelatina gelificada. Eu vou levar ela de novo ao micro-ondas, ou em banho-maria, 30 segundos para que ela venha derreter novamente. Muito bem, gelatina voltou do micro-ondas. Agora, novamente, eu venho aqui e retiro essa espuminha branca toda de cima. A gente tem que remover toda essa espuminha branca para que o nosso trabalho fique mais transparente. Tudo que você for fazer com gelatina e queira que fique transparente, tem que remover essa espuminha branca. Aqui eu vou acrescentar cinco gotas de essência para dar um sabor especial na sua gelatina, porque a procedência da gelatina, como você sabe, é do mocotó. E aí eu coloquei a essência de coco, mas aí você pode colocar a essência do sabor que você preferir. Aqui, como você pode ver, eu tenho um tapete de silicone. Esse tapete de silicone, hoje em dia, é muito fácil de achar em lojas de material de confeitagem. E aqui eu tenho alguns papéis de arroz. Esse já é impresso, está vendo? Com o tema do Romero Brito, isso aqui, gente, é muito fácil você pegar a gravura pela internet, colocar num pendrive e levar em lojas de material de confeitagem para pedir para imprimir a gravura que você quiser. Aqui eu tenho uma outra de flores, estampado de flores. E aqui eu tenho um papel de arroz virgem. Vamos falar do que interessa, da aplicação da gelatina no nosso papel de arroz. Aqui eu tenho um pincel, desse bem largo, ok? Está bem velhinho, mas está valendo. Tenho a nossa gelatina, que passou por todo esse processo que você viu. A gelatina tem que estar bem fria, tá? Bem fria, isso é importante. Bom, agora vamos aplicar a nossa gelatina no papel de arroz. Aqui, pessoal, nessa aplicação tem que ser bem rápida e tem que preencher todo o papel de arroz com a nossa gelatina. Por isso, eu preferi usar um pincel bem largo. Na parte de trás, a mesma coisa. Se a gelatina chegar fora do papel, não tem problema algum. Depois nós iremos remover e você vai ver. Agora, o nosso papel de arroz com a gelatina deverá secar em temperatura ambiente por 30 minutos. No mínimo, 30 minutos. Se passar, não tem problema algum. Agora, eu quero te ensinar um outro papel de arroz, ou seja, um outro tecido comestível muito chique. Aqui eu tenho pó dourado. Eu vou colocar uma quantidade, não muita, de pó dourado na minha gelatina. Vou misturar bem. Vou aplicar em cima de um papel de arroz virgem. Violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vai desbotar, lilás, cor do mar, seda, cor de batom. Arco-íris, crepom, nada vai desbotar. Brinquedo de papel, magê. Também irá secar por 30 minutos. Você viu que a nossa receita deu para 3 papéis de arroz. Muito bem, galera. Já se passaram os 30 minutos. Agora, eu venho com uma espátula e venho aqui, ó, dando um cortezinho, na verdade, nas rebarbas que sobraram de gelatina. Eu não posso fazer isso com nada pontudo. Ó, aqui, ó, estou removendo. Com nada pontudo, senão acaba estragando a nossa placa de silicone. Então, você vem com uma espátula. Olha aqui, ó, o tanto que eu tirei, ó. A mesma coisa você vai fazer aqui em toda a lateral. Onde ultrapassou a gelatina, eu venho removendo. Essa trouxinha você vai fazer com maisena e perfex, caso você não esteja uma igual a minha. E aí, para polvilhar em cima do nosso tecido seco, para poder selar, para que não venha grudar um no outro. E depois, é só remover com esse pincel de blush, o pincel de maquiagem. Agora, eu tenho que pôr bastante, para poder, na verdade, selar, senão acaba grudando, tá? Então, não pode poupar. Tem que pôr bastante maisena, que é o amido. Venho aqui, ó, e dou uma espalhada, tá? Espalha bem, para poder ficar em toda a parte do papel de arroz. E agora, você vem com um pincel desse aqui, ó, que são pincéis de blush. Esses pincéis de maquiagem, ok? Aí você vem aqui, ó, e faz a limpeza do excesso. Aqui, como você pode ver, eu estou tirando o excesso da maisena. Como eu disse no início, pessoal, vocês podem estar fazendo essa trouxinha com o Perfex, ok? Coloca o amido, que é a maisena, dentro do Perfex, e aí é bacana. Agora, chegou a hora de descolar com muito cuidado. Nós vamos virar para o outro lado e fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui você vai fazer o mesmo com a sua maisena. E depois, fazer a limpeza. Vamos então agora para o dourado. O dourado, pessoal, você pode esquecer a nossa trouxinha de maisena, que não funciona. Para poder manter o nosso dourado, eu venho aqui com o próprio pó dourado, coloco em cima e espalho com o pincel. Isso tanto de um lado quanto do outro, ok? O dourado, pessoal, você pode esquecer a nossa trouxinha de maisena e espalho com o pincel. O dourado, pessoal, você pode esquecer a nossa trouxinha de maisena e espalho com o pincel. O dourado, pessoal, você pode esquecer a nossa trouxinha de maisena e espalho com o pincel. Olha que coisa mais linda e bacana os nossos tecidos comestíveis. Agora você pode ousar tanto fazer laços babados, drapeados ou até mesmo fazer forragem em bolos. Muito bacana, né? Olha que legal, gente. Você amassa e ele não amarrota. Olha que legal. E sem contar com uma alta elasticidade. Olha que bacana. Olha que legal. Olha que legal. Quando eu cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o outro o desaforo que diz o meu nariz E não leva pra casa, mas se você vem perto eu vou lá E aí galera, gostou de aprender a fazer esses tecidos comestíveis? Se você gostou, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo E deixa teu comentário aqui embaixo que eu vou respondendo Um beijaço no teu coração, papai do céu te abençoe Fica por aqui mais um Confeitaria Online E a gente vai se vendo por aí, um beijo! Eu lembro de você nascer, nascer o que é E quando eu cheguei tudo, tudo, tudo estava virado